Eu lembro do meu primeiro sonho, por exemplo. Quer dizer, eu acho que é o meu primeiro sonho. Eu resolvi sair assim do meu cobertor e descer a escada. Eu lembro da mão dela gordinha e quentinha. Eu lembro dessas sensações. Eu cheguei num lugar, era um lugar a sala, tinha uma mulher sentada e ela entra. Eu sei que eu tava no trabalho, aí eu voltei pra casa pra falar que tinha matado meu primo. Eu lembro que minha mãe tava do lado do fotógrafo. Quando ele bota o meu nome, Débora, horrível, cabelo de bate-bola, bruxa dos infernos, tal, tal, tal. Mas eu já era capa de revista, tá? Eu lembro assim, eu sei que eu era bem pequenininho, porque eu lembro que o chão era uma manta que eu tinha com criança. E a gente jogava água no barroco pra escorregar. E a gente escorregava, a gente pegava água e a gente escorregava. É sério! Cara... Tô falando! Senhor, eu não vou te lembrar, não vou te lembrar. Não é possível que você não lembre de nada? Big! Isso é uma gregosa. Não é possível que vocês estão falando isso. E a mulher quis apanhar? Pelo amor de Deus, gente! E o pessoal todo tipo dando testemunho. Ah, eu tô com ele a ânsia, ele tá bem lindo, tal e tal. E aquilo vindo pra mim, eu sentada. E o amor chegando. Eu entendo. Eu te faço brincar do garoto. 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 Cheio de referência. Como você sabe, eu estou namorando com o Ler. Algum ano em sete meses. Eu ia falar inglês. Eu não posso andar de trem. Ficou debaixo de uma mesa. Eu lembro perfeitamente. Tinha um copo. E eu chorava porque eu não sabia o que ia ser, como crescer. Eu tenho uma relação com o homem. Eu lembro de uma vez que eu sou criança, gente. Uma planta. É, usado pra bater. É. E uma vez que eu sou a criança e os outros falam. Eu acho que você é feio. Eu não sou amizante. Eu não sou amizante. Eu não sou amizante. Eu não sou amizante. Mas eu não sou amizante. Eu gosto restaurante de menus. E eu não sou amizante. Ah, eu acho que tem respostas aqui. Tomei. Tem resposta aqui. Tomei. Tomei. Tem resposta aqui. Tomei. 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 Tem resposta aqui. Tomei.